Ela está voltando agora, principalmente trazendo a guerreira da comissão, uma pessoa que trouxe um brilho muito grande, uma garra forte à comissão para que a gente fizesse esse evento histórico para a cidade de Palmeiras dos Índios, principalmente levando, é um evento que vai levar a palmeirense de todos os tempos e todos os lugares. Nós estamos falando da Marta Magarete Mendes. Olha aí, Marta, tudo bem, Marta? Tudo bem, e você? Tudo bem, tranquilo, e principalmente agora com o Encontrão aqui, com tanta gente aí curtindo o Palmeiras dos Índios, expressando o amor, como é para você, para começar, essas pessoas que estão assistindo aí do Encontrão, curtindo o Palmeiras dos Índios, depois, algumas vindo de muito longe, revendo sua cidade depois de tanto tempo? É muito prazeroso, porque está vindo resgate, não só da nossa cidade, não só da nossa história, mas também da nossa infância e da nossa juventude, que isso que é o mais prazeroso. Convintes e mais convintes. Outra coisa também, quando a gente chegou aqui a Palmeiras dos Índios para gravar essa entrevista hoje, ela foi surpreendida com alunos que tinham estudado com ela quando ela tinha 17 anos, a gente fez uma filmagemzinha simples, mas para marcar o momento emocionante. Como é que foi para você curtir esses seus ex-alunos, de uma forma até curiosa, carinhosa com você? Olha, é muito gostoso e muito gratificante, porque eu sei que marquei a vida deles. Porque eles disseram para mim o quê? Se hoje sou o que sou, devo a você. Então, isso é forte demais. Legal, legal. É muito marcante. Fomos muito bem recebidos na casa do Roberto, todos nós. Nesse momento, gostaria até de agradecer ao Roberto e a toda a sua família por esse tratamento tão especial conosco. Uma galinha de capoeira muito gostosa. Muito gostosa, uma farma, feijão verde. Graças à esposa dele, uma pessoa maravilhosa. E ela estava curiosa em conhecer a Marta Mendes. Olha aí. Né? Porque era filha do Robson Mendes. E isso para mim é muito marcante, porque de qualquer maneira, minha família faz parte da história de Palmeiras dos Índios e até da história do Estado de Alagoas. Principalmente nesse resgate, isso tudo vai começar a ter o recheio das emoções. Das emoções, são muitas emoções. E essas pessoas, como é que você está encontrando as emoções de estar encontrando na Palmeirada? Uma foto onde passou ali, ou então estava com uma pessoa amiga. Como é que foi o que está sendo para você nessa curtição? Olha, essa curtição é uma maravilha. Primeiro porque você, como criador da Palmeirada, é um ser iluminado. Porque está fazendo bem a muita gente. Inclusive a mim mesma. Porque hoje é uma companhia para mim, a Palmeirada. Quando às vezes estou lá, parece uma amiga. Que estudamos terceiro ano primário, quarto ano primário. E vamos conversar, vamos relembrar aqueles momentos maravilhosos passados aqui em Palmeirados dos Índios. Até ex-namorado era. Isso não é possível. Então isso é muito prazeroso. Você, Gilberto e todos os administradores e todos os membros da Palmeirada estão de parabéns. Mas eu quero colocar também para você o seguinte. Como é que é para você ver também essas mulheres de Palmeirada, esses homens de Palmeirada também, se reencontrando isso? Você acha o que é importante para eles? Eu acho que é o resgate da amizade. Da amizade. Da amizade. Porque o tempo, a vida, pode nos separar, mas a amizade pode permanecer. E a Palmeirada agora está fazendo com que essa amizade se fortaleça mais. Essa Palmeirada é muito importante, não só para Palmeiras dos Índios, mas para todas as pessoas que nasceram, que vivem hoje em Palmeiras dos Índios e aquelas também que estão fora da nossa cidade. Em relação a esse encontrão, que é um momento histórico, seja lá se tenha poucas ou muitas pessoas, o fato de fazer o primeiro evento de encontrar as pessoas, os palmeirenses, todos os tempos e todos os lugares. Como é você coordenar uma comissão para fazer um evento deste tipo? Olha, para mim, eu não estou tendo problema com as pessoas da comissão, porque são pessoas que estão empenhadas a cada dia, preocupadas para que no evento tudo ocorra bem. Vejo a Sônia aí batalhando, é a Sandra, Gilberto, você também. E nós ficamos sempre em contato um com o outro, tentando resolver alguma coisa que ainda seja necessária. E tenho certeza que esse encontro vai ser maravilhoso, porque nós ficamos o quê em casa? Ansiosos. E ficamos lá nos perguntando, como será fulano? Será que está mais gorda? Será que está mais velha do que eu? Porque a mulher fica nessa preocupação, não é, velho? De usar pó, não sei o quê. A Marta Mendes vai desse jeito que está aqui. Agora, eu gostaria de pedir a todos que usem a camisa, mas usem de verdade, porque vai ser um orgulho para todos nós. Todo mundo que estiver lá no encontro, todos vestidos com a camisa da Palmeirada. Agora você vai fazer isso olhando para a câmera de fato ali, mandando a mensagem para o futuro, para essas pessoas que estão assistindo e para a Palmeira dos Índios. Uma mensagem de futuro. que nós que fazemos parte da Palmeirada vamos se juntar a vocês hoje, que moram em Palmeira dos Índios, para fortalecer, para desenvolver mais a nossa cidade. Porque nós todos que nascemos em Palmeira dos Índios, nós amamos essa terra. Por isso mesmo, que devemos estar cada dia mais unidos assim como a Palmeirada manda. Beleza! Valeu, valeu! Reaventador, repórter Palmeirada, com as imagens do galã Gilberto Ferro. Esse Gilberto é uma parada! Obrigado!